De volta com Comunidade Urgente aqui pela TV Alternativa, canal 19. Agora você pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp 982378028, mande para cá a sua mensagem, pode ser texto, pode ser vídeo, tá bom? Você inclusive pode ser o nosso repórter aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Participe com a gente, mande para cá a sua mensagem, tá certo? Olha, inclusive você pode tirar uma selfie comigo aqui dizendo, estou assistindo a comunidade na minha rua, no meu bairro, na minha região. Manda para mim que eu quero mandar um abraço para você que participa com a gente, tá bom? WhatsApp, boa noite. A respeito do cartão alimentação da Prefeitura de São Luís, tem comércio que está se aproveitando e vendendo produtos com o dobro do valor, né? Para aqueles que irão pagar com o cartão alimentação, né? Por exemplo, o óleo de cozinha estão vendendo por até 15 reais. Seria bom a Prefeitura de São Luís fiscalizar esses comércios e descredenciá-los? Nilza da Sol e Mar, é isso? Nilza da Sol e Mar. Alô, Nilza, obrigado pela sua participação. É verdade, viu, Nilza? A Prefeitura precisa fiscalizar porque existem comércios que se prevalecem, né? E acham que tem que cobrar mais porque é um cartão. Gente, isso é o dinheiro do cidadão, você não pode cobrar mais. O cidadão tem todo o direito de comprar aonde ele achar que é mais barato. Faz uma pesquisa e vai comprar onde é mais barato. Claro, deve ter, né, algumas lojas próximas da sua casa que é credenciado. Mas se você achar que está muito caro, vai em outro supermercado. O cartão pode ser comprado em vários supermercados credenciados. Olha, após a suspensão das atividades do Conselho Tutelar, por iniciativa própria, em uma concessão de recesso a si mesmos por 20 dias, os conselheiros tutelares de Itinga do Maranhão foram alertados para retornarem às atividades imediatamente. O alerta foi feito por meio de recomendação emitida pelo Ministério Público do Maranhão nesta segunda-feira, dia 20 de dezembro. O promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira informou no documento que caso não retornem às atividades, os conselheiros serão responsabilizados. Os conselheiros tutelares de Itinga do Maranhão decidiram por uma auto-concessão de recesso de fim de ano de 20 dias, com atendimento apenas online. Entretanto, o representante do Ministério Público do Maranhão destaca que não há previsão legal para a medida, não sendo possível, mesmo quando a tal sistemática é estabelecida de forma genérica em relação a outros órgãos públicos municipais. A autonomia do conselheiro tutelar é relacionada exclusivamente às suas atribuições previstas em lei, artigo 136 do ECA, que é um código voltado para os conselheiros tutelares. E não isenta os conselheiros tutelares de representarem contas, ou prestarem conta de seus atos e ou responderem por eventuais abusos e omissões funcionais, afirmou na recomendação Tiago Quintanilha. Olha, é muito fácil, né? Você sabe que tem município aí que a eleição do conselho tutelar é mais difícil do que ser vereador, né? Então é uma eleição realmente dura, é uma eleição difícil, né? É uma eleição difícil, mas os conselheiros têm uma regra a cumprir, não pode simplesmente se dar férias e folga, né? Eles podem tirar, sim, excesso, né? Mas dentro de uma normalidade, não pode todo mundo sair e deixar, só funciona agora via internet, online. Tirou um, tem que ficar outro, não pode sair todo mundo, né? Como é que faz? Foram eleitos para assumirem os cargos, não para ficar em casa. E aí tem esse alerta do Ministério Público. Se não voltarem, começa a ter problema, né? Vão ter que responder. Olha, gente, trago para você de São Luís e região uma grande novidade. Realeza Veículos. Aqui você faz seu financiamento mesmo com score baixo ou negativado. Ligue 0800-494-1083. Na Realeza Veículos, você encontra uma equipe altamente especializada, que vai te ajudar a adquirir o seu tão sonhado veículo. Carro, moto e até mesmo veículos maiores, como caminhonetes, caminhões, tratores, máquinas agrícolas. Temos crédito direto e descontos especiais para motoristas e aplicativos e produtores rurais. Fale conosco agora mesmo pelo WhatsApp 8598222-9144 ou ligue 0800-494-1083. E também acesse o site realezaveículos.com.br. Realeza Veículos, sempre cuidando de você. Vai lá, gente. Vai lá no site ou então dê uma ligadinha. 8598222-9144. Realeza Veículos. Olha, gente, o INSS de São Luís, o INSS de São Luís, já tem novo gerente, o Wesley Martins. Hoje, após entrevista na rádio Massa FM, ele conversou com a nossa reportagem. Vamos conferir. Eu hoje faço parte da gerência executiva de São Luís, onde a mesma corresponde por 33 unidades, certo? Onde nós podemos atender aproximadamente 100, 117 municípios do estado do Maranhão. Tá certo? E o nosso enfoque será em possibilitar com que esse cidadão, ele se aproxime do órgão, ele se aproxime da autarquia, porque hoje nós somos o principal distribuidor de renda do estado do Maranhão. Então, essa ligação, esse elo com todas as pessoas é muito importante, até para que elas possam ter seu direito reconhecido de forma mais célebre, de forma mais rápida. Wesley, as cidades que não têm órgão físico, por exemplo, um local para pessoas dirigirem, como é que vocês estão fazendo para atender a população nos municípios mais distantes? Certo. Hoje, já está na linha de planejamento as ações voltadas para os acordos de cooperação técnica, onde esses acordos vão possibilitar com que prefeituras, onde não existe um órgão físico, possam, junto ao INSS, poder realizar um atendimento especializado, fazendo protocolos e consultas dos seus munícipes, para que eles possam realmente ter como chegar ao órgão e ter seu direito reconhecido. Hoje, a prova de vida do INSS é necessária, tem que ser feita. De que maneira pode ser feita? Tem que ser exclusivamente presencial ou não? Certo. Hoje, o nosso órgão, ele também é dinâmico, principalmente por conta da evolução tecnológica. Desculpa. Então, essa prova de vida, ela pode ser feita por meio de biometria, onde, através do meu INSS, ele entra no aplicativo, registra todos os dados e, por meio do reconhecimento facial, ele pode fazer esta prova de vida. Em outras situações, caso não seja possível via biometria, ele deve comparecer obrigatoriamente na instituição bancária, realizar essa prova de vida no seu órgão pagador e, em raras as exceções, onde esse benefício já se encontra suspenso ou cessado, devido ao decurso do tempo, que ele deve comparecer a uma agência do INSS por meio de agendamento prévio. Eu quero agradecer a você pela oportunidade de dizer e, ao mesmo tempo, aqui já cumprimentar o novo gerente do INSS de São Luís, desejando a ele muito êxito na sua missão de poder tocar e conduzir esse órgão tão importante nesse momento de dificuldade econômica, de crise social, de crise financeira, de pandemia. O INSS tem uma importante estratégica, que é a garantia dos direitos do trabalhador para ele poder receber aquilo que é devido a ele para sustentar-se e sua família. Então, nunca foi tão importante que o INSS possa, de fato, cumprir essa sua missão para que os represamentos de aposentadorias, de pensões, de benefícios como o seguro do pescador sejam liberados para essas famílias e a esses trabalhadores. Há um tempo também, já no passado recente, como parlamentar, eu pude ajudar o INSS na colocação de recursos para a construção de agências do INSS, não só através de emendas individuais, mas também emendas de bancada, de comissão, que pôde ajudar no plano de expansão. O gerente Wesley sabe a importância disso, inclusive, principalmente de novas agências, e que nesse momento de dificuldade econômica não é possível, mas a parceria. E aqui eu quero, inclusive, como parlamentar, pedir a ele que ele possa, como gerente, com a sua equipe, celebrar acordo de cooperação técnica com municípios, exemplo do INSS digital, para que os municípios interessados possam efetivamente chegar a inaugurar uma unidade de atendimento para protocolar benefícios, para eventualmente consultar benefícios e poder ajudar a população nesse momento, de fato, de uma aproximação maior do órgão com a população. Então, acho que esse é o grande desafio. E como parlamentar, vou estar lá, como deputado, contribuindo, colaborando com novas leis, corrigindo tantas outras, apresentando novas que possam efetivamente garantir direito aos trabalhadores e à população maranhense. Então, já aproveito aqui para desejar, agradecendo a você, um bom Natal a todos, um feliz ano novo, e que nós possamos, de fato, passar por esse momento de dificuldade, já estamos passando por ele, e superar tudo isso, fortalecendo cada um de nós, ao mesmo tempo, nossas famílias, e que Deus abençoe a cada um, na perspectiva de dar a cada um de nós, segundo o nosso desejo do coração, que Deus possa abençoar para que nós possamos estar aí construindo um Brasil melhor, um Maranhão melhor, enfim. E essas políticas, a solidariedade, as políticas públicas de governo, possam chegar a todos que mais precisam. Muito bem, está aí. Boa sorte ao José Martins. Tomara que consiga fazer um bom trabalho aí no INSS, no Maranhão, consiga, é que o INSS chegue aos recantos mais longíquos do Maranhão. A gente sabe que tem cidades do Maranhão aí, situações realmente difíceis, pessoas praticamente passando fome, vivendo no IBGE, algumas situações do IBGE, algumas cidades onde oito cidades do estado do Maranhão são as cidades mais pobres do Brasil. Oito cidades do Maranhão são as das mais pobres. Fernando Falcão está citado lá como a cidade mais pobre do Maranhão. Gente, isso não pode. Por isso que o Maranhão aparece na pesquisa do IBGE e da FGV como o estado mais pobre do Brasil. Nós não somos o estado mais pobre do Brasil. Claro que não, mas nós temos municípios aí que as pessoas vivem, uma família inteira vive com R$19,00 por dia, às vezes com R$200,00 por mês para viver. Não tem como viver com esse dinheiro. Então, sabe, acaba praticamente passando fome. Isso é difícil, isso é difícil da gente engolir, porque é um estado que não poderia e não deveria estar fazendo isso. ao longo dos próximos programas, vou estar mostrando algumas situações que podem ajudar a melhorar municípios como esses a melhorar a situação de vida da sua população. Olha, veja a seguir. Márcio Gerri vira alvo de ação na Justiça. E Natal Solidário, conheça o projeto São Luís Invisível. Já, já, aqui no Comunidade Urgente. E Natal Solidário, conheça o projeto São Luís Invisível.